Tem 15, processo 48.527.19.2011.31. Recurso administrativo interposto pela Londrina Translussora de Energia SA, ATE 5, em face do AI 49 de 2013 da SFE, em decorrência de fiscalização das obras da LTI Tararé 2, Jaguaria IVA, em 230KV e demais obras otorgadas à ATE 5, pelo contrato de concessão de transmissão número 9, 2007, ANEL. Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana. Entre 12 e 15 de abril de 2011, a SFE realizou fiscalização das obras da LTI Tararé 2, Jaguaria IVA e demais obras otorgadas à Londrina Translussora de Energia SA, ATE 5, pelo contrato de concessão de transmissão 09, 2007, oportunidade de quem identificou sete não conformidades, as quais foram apresentadas pelo agente pelo TN 094, de 2011. Pós-manifestação da ATE 5, a SFE entendeu que permaneceram cinco não conformidades e lavrou AI, 1º de julho de 2013, aplicando advertência e multa de mais de 57.700 mil reais, que correspondem a 0,375% da receita da transmissora. As não conformidades remanescentes por a N1, atraso da entrada da operação comercial da LTI Tararé 2, Jaguaria IVA, N2, descumprimento dos procedimentos de rede, pela não separação do conjunto de banco de bateria para alimentação de serviços auxiliares nas duas subestações, falha na manutenção da subestação em Tararé 2, N4, ausência ou desatualização da documentação técnica nas duas subestações, e N5, ausência dos procedimentos operativos nas duas subestações. Em 29 de setembro, a ATE 4 apresentou via fax o recurso contra o AI mencionado, sendo documento protocolado em 1 de 8 de 2013. A SFE identificou que o recurso foi apresentado intempestivamente, motivo pelo qual manteve a decisão constante no AI, encaminhou o recurso para avaliação da diretoria, sendo processo a mim distribuído. Procuradoria não emitiu parecer nesse caso, mas a nota da SFE identifica que o recurso contra o auto-inflação é intempestivo, de modo que a Procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso. O recurso foi, o AI foi recebido pela empresa no dia 1º de julho, o prazo recursal esperaria dia 11 de julho. O recurso foi recebido via fax apenas dia 29 de setembro, e o documento original é protocolado alguns dias depois. Portanto, é intempestivo. Nessas circunstâncias, por não vislumbrar qualquer ilegalidade no âmbito do processo, quando foi dada ampla defesa e direito ao contraditório, para recorrer também não vejo argumentos para analisar o mérito do mesmo. Diante do exposto, que o governo do processo vota por não conhecer do recurso administrativo interposto pela ATS 5, ante a intempestividade verificada, mantendo a íntegra o AI lavado pela SFE, que aplicou penalidade de advertência e multa de R$ 57.759,12, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, proclamando que a diretoria decidiu não conhecer, dada a sua intempestividade, o recurso contra o alto de inflação no R$ 49.2013, lavado pela SFE, interposto pela Londrina Transmissora de Energia, S.A., a ATS 5, contra o alto de inflação, mantendo a multa no valor de R$ 57.759,00.